A prova da FURVESP, a prova do português da FURVESP 2017 foi mais difícil do que da primeira fase, dizem professores. Segundo professores ouvidos pelo G1, questões não estavam fáceis, mas foram menos difíceis que a da primeira fase, aplicada em novembro, que surpreendeu pelo nível de dificuldade. A prova do português e da redação da segunda fase da FURVESP 2017 foi menos difícil que as questões objetivas da primeira fase, e que a prova da segunda fase da edição anterior. Segundo os afirmos de professores do curso pré-vestibular de São Paulo, neste domingo, dia 8, 20 mil candidatos foram convocados para responder a 10 questões de língua portuguesa e literatura e escreveram a redação. Foi o primeiro dos três dias da prova da etapa final da seleção de Calouros, da Universidade de São Paulo, ou USP, da Santa Casa de São Paulo. A prova teve quatro horas de duração. Segundo a FURVESP, o indício de abstenção foi de 8 vírgulas, de acordo com o Claudio Claus, professor de português do Clusinho Poli. Não é uma prova fácil, mas não estava tão fácil quanto a da primeira fase indicada que seria quanto a segunda fase do ano passado. Segundo ele, as questões de português da primeira fase da FURVESP 2017, que foi aplicada em novembro, que estava cavernosa. Maria Lourdes Cunha, professora de literatura do curso do Colégio Objetivo, afirma que o fato da primeira fase ter sido muito difícil pode ter levado o livro da FURVESP a frear o nível de dificuldade, tirando o pé do acelerador. Comparou ela, Maria Lourdes lembra, porém, o fato de que a prova não está tão difícil, não significa que foi fácil. Foi uma prova para bons leitores e para bons alunos, resumiu ela. Para o educador Cláubic, supervisor do português do ângulo, o grau de dificuldade da prova foi semelhante da segunda fase de anos anteriores. Mas como a prova da primeira fase tinha sido mais difícil, poderia haver uma expectativa em que o padrão se repetiria. Para a Cláudia, o cursinho Poli, a FURVESP continua tendo uma certa exigência de conteúdo, mas também com a demanda de reflexos exigindo que o aluno do senso crítico me sobrepõe ao conteúdo. Gramática. Os professores afirmaram que a FURVESP surgiu exigindo conceitos de gramática. Ainda que não pelo modelo tradicional, já que foi abandonado por anos recentes, a gramática caiu de uma forma muito interessante, muito inteligente. Afirmou o professor Eric Plalos, coordenador de língua portuguesa do Colégio Etapa. Há tempos, o de gramática não faz parte do exame. A FURVESP primorou este ano por um tipo de questão. Às vezes vocês ouvem as pessoas falando da mão que cai, mas da gramática no vestibular. E aí, está aí a FURVESP para provar que cai, sim. Toda fase gramatical está lá. Questões de termos verbais, colocações predominais e voz passiva, pontuação, figuras de linguagem, tudo está lá. É muito bonita a prova, muito bem feita. Uma questão de figuras de linguagem mereceu destaca aos professores. A questão 1 é que trouxe uma transcrição de um vídeo narrado pela atriz Camila Pitanga sobre a Amazônia. Pediu que os estudantes soubessem que é uma provozopopeia, ou seja, quando os seres inanimados ganham sentimentos humanos. Não na hora que personificou na floresta, transformou a floresta em gente. O sofrimento dela fica mais chocante, mais impactante, afirmou Palos. Literatura O professor afirma que a FURVESP seguiu seu padrão ao decidir 60% da prova em português da língua portuguesa e 40% pela literatura. Deste ano, quatro livros de literatura obrigatória foram abordados. Para o professor Cláudio Claus, o cursinho do Poli, a principal surpresa desta lista. Foi maior bem. Já não era tão esperado porque foram três questões da primeira fase. Mas a obra se repetiu neste ano. Mariana Lourdes Objetivo lembra que, assim como os anos anteriores, estudantes que não leram a obra por completo, só poderiam arriscar e esboçar uma resposta em duas ou quatro questões. Uma questão do corpício, pois sempre em determinismo, seu aluno teve uma orientação de um professor. Poderia responder sim, mas lendo em um resumo, não pode. As questões não são sobre a história, mas sobre o entendimento da história. E para isso, o aluno reflete e respeitou ela. Só a história não cai no vestibular, porque Joãozinho fez quando Pedrinho abriu a porta. E isso não cai mais. Redação. Segundo os professores, a única parte da primeira prova, da segunda fase, a FUVESC, que chegou a surpreender foi a redação. Eduardo Calducci, do Angulo, foi a maior diferença entre as outras edições da prova. O que teve diferença substancial em relação ao ano passado foi a redação. Foi bem diferente em relação ao formato da prova. A relação usou no ano passado uma coletânea de textos com propostas difíceis. Sobre a utopia, mas não tinha quadro de fragmento para fazer a formulação. Neste ano, havia apenas um texto e uma explicação da banca sobre ele. O candidato tinha que usar mais o repertório dele para conseguir fazer a redação de seu. A professora Maria de Lourdes, do objetivo, acredita que o tema mais da abertura aos estudantes, ele só poderia ir pela linha política da educação, da religião e da família. Podia ter amplitude, disse ela. Por isso, a produção da redação pode ter sido facilitada. Claus, professor do Bucinho Poli, lembra que, apesar de Kant ser um filósofo considerado bastante hermenêutico e complexo, o texto usado na prova não era muito difícil. De acordo com o Eric Platos, da etapa, a tradução do texto tomou acessível ao estudante e ao tema. O homem saiu da menoridade. Tem uma relação um pouco menos revelada com as questões sociais que os temas abordados nos últimos três anos vestibulado da USP. Nos três anos, recebemos a via em relação mais direta entre a proposta das questões sociais e agora na relação é pouco mais velada, mas está dentro da proposta também. Segundo os professores, a abertura e a abordagem da prova em relação permitiu que os candidatos usavam um repertório pessoal para redigir o texto. Mas, por outro lado, o erro que pode descontar pontos se o candidato abordou aspectos demais e acabou tocando no assunto apenas de forma tangencial. Aqui está a proposta da pergunta. O que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem, da sua menoridade, do qual é ele próprio o culpado. A menoridade é a incapacidade de servir-se de seu próprio entendimento, sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade. Memoridade. Memoridade. Memoridade, sei lá. Quando ele não é acusado por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação, de coragem para servir-se do seu próprio entendimento, sem tutela de outro, separe-o à luz, ou ousa fazer do uso próprio do entendimento. Eis que o lema do esclarecimento, A preguiça e a covardia são causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois da natureza já os ter liberado da tutela alheia, permanece bem a grado da vida inteira da menoridade. Sei lá o que isso significa. Por essas mesmas causas, com tanta facilidade, outros homens se colocam em seus tutores, e é tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz, às vezes, o meu entendimento, se tem um diretor espiritual que assume o lugar da minha consciência, um médico por mim que escolhe a minha dieta, então não preciso me esforçar, não tenho necessidade de pensar. Se é suficiente pagar, outros sim carregam em seu lugar. Dessas ocupações aborrecidas, a imensa maioria da humanidade considera a passagem para maioridade, maioridade, sei lá o que isso significa. Além de ser perigosa, por que aqueles tutores de bom grado tornam sobre a subvisão, depois de terem primeiramente emburrecido os seus animais domésticos, e impedindo cuidadosamente essas doces criaturas de darem um passo sequer fora do andar. das crianças em que se colocam em seus tutores mostram-lhe em seguida o perigo de tentarem andar sozinhas. Ora, esse perigo não é assim tão grande. É, não é nada demais. Bota o teu filho num centro de maconheiro que ele não vai fazer nada demais. Bota o teu filho num prostíbulo que ele não vai fazer nada demais. Pois o entendimento bem no andar, finalmente e depois de ângulos de esquerda, basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso para fazer novas tentativas. Esses estão os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant nos quais o pensador define o esclarecimento com a saída do homem da sua menoridade que alcançará e ao se tornar-se capaz de pensar de modo livre, autônomo, que não existe isso, A gente faz as nossas experiências com cada um decorando e formando assim. O ser humano vive de sociedade, ele não tem uma consciência autônoma, sem a tutela de um outro, todo ser humano é assim. Cada sistema de governo tem um sistema sinês, comunista, pensamento da pessoa vai ter um semelhante comunista, sistema cubano, ditadura, sistema brasileiro, democracia, sem a tutela do outro. Publicado em periódicos no ano de 1784, o texto dirige-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas, em expectativas históricas e esclarecimento, bem chamando o iluminismo ou ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias de alcance internacional, que afirmando-se a partir do século XVIII, procurou entender o uso da razão como guia e como crítica a todos os campos de atividade humana, passando mais dois séculos deste início de movimento, são muitas as interrogações quanto ao sentido e a atualidade do esclarecimento, com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima e apresentado, valendo-se de tanto de outras informações que você conjugue pertinentes, quanto aos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa, a qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema, o homem saiu da sua menoridade, expõe o seu ponto de vista humanista, ateísta, progressista, não tem ponto de vista conservador aí não, então se lasque.